Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto Musical São João Paulo II. E nesse vídeo nós estamos trazendo o arranjo da música Amarte Mais, da comunidade católica Shalom. E você, já é inscrito aqui no nosso canal? Se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Muito bem, vamos para a nossa aula. Amarte Mais Amarte Mais Certo, pessoal? Para tocar esse arranjo nós teremos como base alguns acordes. Vamos lá. O primeiro deles, Mi maior. Depois, Mi com sétima maior com baixo em Sol sustenido. Mi com baixo em Sol sustenido. Mi com quarta. Nós teremos também esse Lá maior aqui, ó. Também este Lá maior na posição 5. O Fá menor com sétima e décima primeira. Repara que eu faço aqui com o dedo 3 e 4 de propósito, tá certo? Então faça dessa forma também esse acorde. Nós teremos também o Si, Sus, popularmente chamado, né? Que é um Lá com baixo em Si ou ainda um Si com décima primeira, Sus, né? E também teremos o Sol sustenido menor. E o Sol sustenido menor com sétima. Estes acordes. Muito bem. Agora, devagar, olha só como é que fica esse arranjo. E o Sol sustenido menor com sétima e décima. E o Sol sustenido menor com sétima e décima. E o Sol sustenido menor com sétima e décima. A tablatura dessa e de outras aulas estão disponíveis em nosso site. Acesse e acompanhe também por lá. Que Deus abençoe o seu ministério. Um forte abraço e fique com Deus.